Vamos tocar um medley com várias canções Pra ver se a gente consegue, encontrando cinco, pelo menos sair uma que seja bacana, né? Aos 15 anos eu nasci em Gotham City E era um céu amaranjado em Gotham City Caçavam bruxas misteriadas de Gotham City Dia da Defendência Nacional Cuidado ao vosso, na porta principal Cuidado ao vosso, na porta principal Eu fiz um parque, perigo, perigo, em Gotham City Somos puros altos da televisão que Gotham City Eu sinto utilidades Os verdadeiros meus ajudam A quem senta o parque, o que foi que eu me senti Cuidado ao vosso, na porta principal Cuidado ao vosso, na porta principal O que foi que eu me senti? 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 O que foi que eu te senti? E o que foi que eu me senti? Foi que eu me senti? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Estúdio ao vivo Transamérica E aí E aí